Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, da OIPOS Travel, operadora de turismo, e dando prosseguimento ao nosso projeto das apresentações dos destinos semanalmente. Hoje a gente vai tratar desse, que é tipo como o maior sonho de consumo dos brasileiros que gostam de praias diferentonas internacionais, que é as Maldivas. Pois bem, Maldivas é o destino protetor de tela do Windows, aquela praia que a gente sempre vê aquela cor, que parece que alguém jogou até uma tinta naquela água, a gente acredita na cor. E bem, pra falar de Maldivas, primeiro a gente tem que situar geograficamente. As Maldivas é um país asiático, portanto, eu gosto de fazer sempre esse comentário, ela não combina com a África, ela está localizada no Oceano Índico, faz parte do triângulo das ilhas paraisíacas do Índico que eu chamo, que é Maldivas, Seychelles e Maurícios. Seychelles e Maurícios pertencem à África e combinam muito bem com a África do Sul e destinos de safari, etc, etc. Maldivas pertence à Ásia, então ela vai combinar bem com destinos asiáticos e a rota das Maldivas consequentemente não vai ser via Johannesburgo nunca, muito raramente. A rota de Maldivas, a tendência é que seja via Oriente Médio ou via Europa. E por falar em Europa, eu também vou fazer um adendo sobre Maldivas é que trata-se de um destino essencialmente europeu. Digamos que o principal mercado maldiviano é o mercado europeu. Consequentemente, o perfil dos hotéis é voltado para esse público, o que faz com que a gente tenha algumas variações no que se refere a regimes de alimentação, etc, etc, etc. Pois bem, Maldivas é um país insular, são apenas ilhas, são diversos atóis, estabelecidos diametralmente de norte a sul, onde você tem mais ou menos no centro do país a capital, que é Malé. E de Malé existem alguns resorts que são mais próximos da capital e outros que são afastados. Aí também cabe um pequeno detalhe, o turismo nas Maldivas se desenvolve através, hoje em dia, existe obviamente um turismo de village, que são as pequenas ilhas que são habitadas e nessas ilhas existem alguns hotéis, alguns inns, algumas pousadas. A própria capital Malé é assim, tem lá Hula Malé, por exemplo, que é próximo mais ou menos do aeroporto e tem uma estrutura praiana, uma estrutura hoteleira, da turista, só que é um país também muito fechado do ponto de vista do islã, religiosamente falando. E, consequentemente, existem restrições para turistas nessas ilhas que são as village islands. E a gente, o que a gente geralmente comercializa são as island resorts, que são conceitos de hotéis que ocupam suas ilhas particulares. Então, é isso que a gente vai abordar quando a gente pensar em pacotes de Maldivas. Pernoites nas cidades apenas em caso de necessidade, apenas em caso de horário de voo que não combine, que se o cliente chegar e Malé é muito tarde e tiver que pegar um hidroavião que a noite não é operado, então assim a gente coloca um pernoite em Malé. Mas, via de regra, a gente sempre vai trabalhar com os island resorts. Os island resorts, por sua vez, eles se subdividem apenas com relação ao título de traslado contratado, que se relaciona, obviamente, com a distância desde Malé, desde o aeroporto. Então, os hotéis que estão relativamente mais próximos à Malé, a gente vai usar um trânsito de speedboat, que é uma espécie de uma lancha, um iate, um barco motorizado rápido, de alta velocidade e de médio para pequeno porte. A gente não pode falar de um barco de grande porte, só que você vai imaginar um navio de cruzeiro, uma coisa assim, mas é um iate, uma lancha bem grande. Ou então, uma das que estão mais distantes, o traslado geralmente utilizado é o de hidroavião, que são os seaplanes, que têm uma grande frota nas Maldivas e que fazem voo panorâmico, eles voam mais baixo e eles geralmente pousam em frente ao hotel e é uma experiência muito legal. A terceira via, que a gente geralmente também usa, mas nem tanto, varia muito conforme o budget do cliente e também considerando hotéis que estão mais distantes de Malé, é utilizar de voos domésticos, que são aviões maiores, até tipo um Airbus mesmo, um Boeing, como os que circulam aqui no Brasil para voos domésticos, interligando as cidades das Maldivas e de uma cidade, uma village que tem um aeroporto maior, você pegar uma lancha e concluir o seu transfer até o seu hotel final. Então, beleza, você tem essas três possibilidades de acessar o seu Island Resort e isso vai variar conforme a distância do hotel que você escolheu da ilha, da localização da ilha com relação ao aeroporto internacional e aos consequentes aeroportos domésticos. Bom, então, eu estive, tive o prazer de visitar as Maldivas em setembro de 2019, visitei alguns hotéis, foi durante a minha passagem pela ilha, para o Sigmã, que é também as Maldivas, e ao longo dos anos, a gente conseguiu identificar e interpretar alguns pontos que convergem a demanda do mercado brasileiro quando pensa em Maldivas. O que o público valoriza? O que o brasileiro essencialmente valoriza na aquisição do seu pacote para as Maldivas? E aí, eu consegui perceber que existe um tripé de produtos que compõem o mix final, que é o que todo mundo compra, que é o Bangalô Overwater, obviamente, uma coisa que todo mundo associa ao destino de Maldivas, é ficar hospedado em cima da água, então o Bangalô sobre as águas, de fato, é uma experiência única, vale demais. Ultraslato de hidroavial, que também é uma coisa super exótica, super diferente, que aqui no Brasil a gente faz um tem, a gente faz um V, então é lindo, além de tudo, a perspectiva aérea dos atóis, etc. E um mix de comidas e bebidas que seja satisfatória à sua realidade local. Então, para isso, o mínimo que eu recomendo é uma hospedagem com meia-pensão, porque o custo de alimentos e bebidas nas Maldivas, de uma maneira geral, é alto, em função da dificuldade logística, e de não existir indústria na ilha, no país. Então, tudo lá é relativamente caro, você tem que comprar e pagar opcionalmente. E aí, pensando nisso, um dos hotéis que a gente tem a acordo, uma das redes que a gente tem a acordo, que eu vou falar rapidamente desses dois hotéis aqui, são os hotéis da rede Lux. A rede Lux é uma rede de Maurícios, que eu já conhecia, eu tive a oportunidade de conhecer os hotéis deles lá em Maurício, que eles são espetaculares, que são espetaculares, Lux Bellemare, Lux Le Morne, o Grand Golbe é lindo, lindo, lindo. E eles chegaram nas Maldivas em 2017, com o lançamento do Lux South Ari Atoll, e agora, em fevereiro de 2019, eles inauguraram o badaladíssimo Lux North Malek Atoll. Essa rede, percebendo o momento que o turismo das Maldivas está passando, e é uma coisa que eu observei lá, nessas minhas reuniões com os gerentes de vendas, é que eles têm interesse de construir um mix de nacionalidades muito diversificado entre os seus hóspedes, para que eles não sejam taxados, por exemplo, de um hotel de chinês, ou um hotel de alemão, ou um hotel de indiano. E aí, com isso, eles elencam alguns mercados que eles consideram chave para determinada temporada, e desenvolvem promoções específicas para fomentar negócios com as operadoras desses mercados. E esse ano, eles escolheram o Brasil, a Austrália e Israel. Então, com isso, foi lançada uma promoção especial para o mercado brasileiro, e ela é extremamente atrativa, porque ela torna o preço desses hotéis muito mais próximo de uma realidade de consumo do nosso mercado, com uma entrega altíssima, e, se comparada à tarifa real internacional publicada pelo hotel, é muito baixo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, alguns pacotes das coisas que a gente está vendendo, e depois eu vou fazer uma simulação rápida, num desses sites de reservas online internacionais, para vocês verem a diferença de valores e o quanto que a promoção está boa. O primeiro deles é o LuxSouth Malenatol. O LuxSouth, ele segue esse tripé que eu citei inicialmente, do Overwater Magalow, mais o Hidroavião, mais o regime de aula inclusivo, nesse caso aqui. Ele é um hotel bem maldiviano, esses são as Tentation Villas, são as villas com piscina, e aqui os bangalowsas Water Villas, que são os bangalowsas tradicionais, aqui a extensão da ilha, ela tem quase três quilômetros aqui, de uma volta à outra, e da ponta de um gel, até a ponta do último, aqui dão quase cinco quilômetros. Eu queria falar de preço, eu acho que isso aqui vale a pena nesse momento. Vamos pegar aqui, por exemplo, aquele que todo mundo gosta, Booking.com, que é a maior pegadinha, que às vezes as pessoas acham, ah, é baratíssimo. Vou tirar aqui de reais, e vou pôr em dólar. Vou botar aqui, o Lux, South, Ari, at all. E vou simular aqui, uma data qualquer aqui, ó, na baixa temporada, por exemplo, de 14 a 19 de maio, 14 a 18 de maio, quatro noites. Dois adultos, zero crianças. O Lux, South, Ari, at all, vim, disponibilidade. Quatro diários, gaseiro na praia, não, vila na água, vila na água, com a one-close. Então, nós estamos falando aqui de quatro mil e cem dólares. Sem o transfer, e de volta do transfer, 350 dólares por adulto. Então, nós estamos falando de um total de quatro mil e cem centos e cinquenta dólares. ao passo que o nosso preço, mil e oitocentos e oitenta e oitenta e seis vezes dois, três mil e seiscentos dólares. São mil dólares a menos para um casal, se comparado com o preço de internet. Bom, eu poderia estar aqui falando do hotel, que é um hotel, ele tem seis apartamentos, seis restaurantes, que o alívio dele é todo gourmet, que é uma rede cheia de surpresas, que é uma rede que tem uma gastronomia diferenciadíssima, que tem um chefe de cozinha estrelado pelo Guilherme Michelin, que ele tem rótulos próprios de pinhos, mas que, assim, eu fico com essa sensação de que, ah, mas a gente fica falando de preço, de preço, de preço. Gente, é óbvio, por que você não vai vender um hotel nas Maldivas sob o argumento de que ele é barato? Porque esse hotel não é barato, esse hotel é caro. Você vai vender um hotel nas Maldivas, esse hotel nas Maldivas, pelo argumento de que ele está barato, ele realmente está muito barato, ele está em preço que, assim, ele geralmente seria muito mais caro do que isso. É uma questão mercadológica, é uma questão de momento, é uma questão de oportunidade. Então, por isso que eu digo, vale muito a pena analisar as opções da Rede Lux. E quem que é o segundo cara da Rede Lux? É esse aqui, Lux North Mallet Atoll. Gente, o hotel é maravilhoso. O hotel, olha o estilão dele. Isso aqui parece um bangalô maldiviano, daquelas coisas que ficam, aquele terradinho de palha em cima. Ele é um espetáculo. É um hotel que foi desenvolvido por um arquiteto de Singapura, para criar algo moderno, porém inspirado um pouco na Arte de Côr de Miami. E aí ele chegou nesse conceito de vila, que se assemelha a uma residência, não tem cara de quarto de hotel. E ali nas Maldivas, gente, a concorrência é muito grande. Então, esses caras têm que se reinventar o tempo todo. E o que eles agregaram nesse hotel? Foram três pontos. Primeiro, a questão da piscina privativa, parou, deixou de ser um opcional. Todas as vilas têm piscina privativa. Segundo, um serviço espetacular, que é o serviço de mordomo concierge, o Butler Service, que é nada mais do que um cara que fica à sua disposição para resolver todos os seus problemas na área, para facilitar a sua estadia durante todos os dias. Tudo o que você precisar, quando você estiver ali, você vai resolver só com uma pessoa. Você vai ter o contato com o seu mordomo e ele é a resolução boa, sempre com a sua vila. Então, você, ah, eu preciso de uma toalha. Você não sabe se você liga para a governanta, se você liga para a recepção. Você liga para o mordomo. Ah, eu quero ir jantar sete horas, mas eu não sei qual restaurante que eu vou, eu estou na dúvida se eu como isso, eu como aquilo. Liga para o mordomo. Pede uma dica. Ah, mas onde que eu vou mergulhar, eu vou ver que tipo de bicho. Liga para o mordomo e ele vai te indicar o melhor ponto de mergulho, entendeu? E isso é espetacular. Além de um terceiro diferencial desse hotel, que são os rooftops privativos, que são os terraços. Todas as vilas, elas têm também uma cobertura, uma sacada no segundo andar, onde o seu mordomo vai preparar um drink para você, por exemplo, durante o pôr do sol. E esse hotel também está com a promoção, onde quatro noites nele, saem por R$ 2.640, isso já com o traslado também incluído. Então, é uma questão conceitual. São produtos que a gente tem acordo direto com ambos os hotéis. Então, nós tratamos com as pessoas do próprio hotel, da própria rede, não é nada online, que façam que a gente tenha a oportunidade de fazer solicitação de mimosistas, colocar uma cartinha de boas-vindas, uma cartinha para o casal no de mel, uma cartinha de um feliz aniversário. Enfim, são parceiros muito próximos da OIPOS e que, além deles, desses dois hotéis, a gente também tem outros hotéis nos quais nós temos uma parceria muito boa, muito forte. Eu posso destacar o Cicenso, o Lamu, posso destacar o Vacaru, o Filolhu e também que nós trabalhamos com uma rede de operadores locais que nos dão acesso ao nosso sistema online e possibilidade de reservar praticamente todos os hotéis dos Maldivas. Então, eu gostaria de deixar um convite para que vocês entrem no nosso site também, dêem uma conferida, tanto no oracostravel.com.br, quanto no oracostravel.com.br, os nossos pacotes, os hotéis parceiros. Se vocês precisarem de algum outro hotel, é só entrar em contato conosco, nós temos acesso a centenas deles e uma consultoria mais a fundo, mais detalhada, com ajuda sobre qual tipo de hotel escolher, para qual tipo de cliente, para qual tipo de ocasião. Eu estou totalmente à disposição para a gente poder debater, discutir e fazer mais uma viagem perfeita, bem como eventualmente ajudar na escolha aí do ponto de parada na Ásia ou no Oriente Médio ou onde seja. Então, é só um recado rápido para lembrar dessas promoções e saber que a OICOS também é a Casa de Maldivas. Muito obrigado e até a próxima!